Nesse vídeo é que eu vou mostrar a vocês como conseguir o traje mecânica de sucata que é esse traje que eu estou mostrando aqui a vocês, eu pelo menos gosto muito desse traje tentado sempre jogar com ele e vou mostrar aqui como é que vocês conseguem então assim, vocês vão ter que vir aqui em Zion e quando vocês chegarem em Zion vocês vão procurar aqui pela loja da Lily e por algum motivo a loja da Lily estiver bloqueada pra vocês vocês vão ter que falar com o pai dela, que é um cara que vai estar aqui no balcão e ele vai dar uma missão a vocês, se vocês tiverem dificuldade pra fazer essa quest peçam que eu coloque o link dessa quest pra vocês na descrição, beleza? então basicamente vocês vão falar com o cara aqui e vocês precisam de upar a loja até o nível 3 que eu preciso de upar da loja, vocês vão comprar aqui esse traje e depois é só equipar, beleza? então é isso aí pessoal, espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra vocês tamo junto, até o próximo, valeu! tchau 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 tchau